Um acidente envolvendo um Peugeot e um caminhão aconteceu na manhã desta quinta-feira, 31 de março, aqui na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, no bairro do Pinhal. O acidente, segundo as informações passadas para a nossa equipe, aconteceu após o motorista entrar na empresa que ele prestava serviços e a motorista do Peugeot acabou não vendo a sinalização e foi logo atrás. A equipe da B. Colinas e da ambulância foi acionada. A ambulância fez o resgate da mulher, que foi levada para a Intermédica de Itu. E a equipe da B. Colinas está no local. Para esta e mais informações, acesse cabreuva.portaldacidade.com.